Oi, eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo naturalmente. E esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos especial sobre refluxo. Se você, por acaso, perdeu os vídeos anteriores e quiser assistir, é só você ficar clicando nos vídeos aqui ao lado. Bom, no vídeo de hoje, eu vou falar pra você como iniciar o seu tratamento natural. A melhor forma de se tratar naturalmente, azia e refluxo, é você recuperar a função e o equilíbrio do seu estômago. Comer grandes quantidades de alimentos processados e açúcar, só vai piorar o seu refluxo e vai contribuir ainda com o desequilíbrio das bactérias no estômago e intestino, provocando desbiose. Você deve procurar comer muitos vegetais e outros alimentos com alto valor nutricional. De preferência, se possível, orgânicos e, é claro, não processados. O ideal é você evitar também os chamados alimentos gatilhos, que podem provocar azia e refluxos. Os mais comuns são cafeína, álcool e nicotina. Além disso, certifique-se de que você está consumindo bastantes alimentos probióticos. Eles vão ajudar você a balancear a sua flora intestinal e vão ajudar a matar a bactéria e a licobacteripinoide sem o uso de antibióticos. Probióticos também assimilam a ter a melhor digestão e absorção dos alimentos. A melhor opção é que você obtenha seus suprimentos de probióticos de alimentos fermentados, como kefir, kombucha, vegetais fermentados ou iogurtes. Se você não está consumindo nenhum alimento probiótico, então o ideal é que você tome um suplemento probiótico regularmente. O ideal é você incluir uma variedade de comidas e bebidas fermentadas na sua dieta, já que cada tipo de probiótico vai inocular no seu intestino diferentes micro-organismos. Bom, existem nutrientes que podem auxiliar na produção do ácido do estômago. Eu já falei para você que a azia é sinal de baixa produção de ácido no seu estômago. Não é mesmo? Bom, e para você estimular o seu corpo a produzir quantidades suficientes de ácido, você precisa garantir que você está consumindo todos os nutrientes necessários regularmente. Um nutriente importante é um sal integral não processado, como por exemplo o sal rosa do Himalaia. Esse sal vai proporcionar ao seu corpo além do cloro, que é necessário para fazer o ácido clorídrico, mas de 80 minerais que vão ajudar o seu corpo a ter um excelente funcionamento bioquímico. Outra dica é o consumo de chucrute ou suco de repolho, também é um ótimo estimulante da produção de ácido no estômago. Então, antes das refeições, algumas colheres desse suco de repolho, inclusive o suco se for fermentado melhor ainda, isso pode fazer maravilhas para melhorar a sua digestão. Além disso, você deve observar a ingestão de água. Então, ingerir pelo menos 2 litros de água por dia é interessante, já que todos os sucos digestivos precisam de água como o principal elemento para sua constituição. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ser informado quando os próximos vídeos estarão no ar. Se você ficou com qualquer dúvida, escreva sua dúvida aqui abaixo, que eu vou tentar responder assim que possível. E no próximo vídeo, eu vou estar revelando para você 7 estratégias naturais eficientes para ajudar você a eliminar a gastrite, a azia e o refluxo. Não perca! Eu fico por aqui e... Adeus, azia! Eu fico por aqui e... E aí E aí Eu acho que é muito bom E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?